Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar os recebidos, os recebidos novos, os presentinhos que eu ganhei na feira de algumas marcas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber esse tipo de vídeo do primeira mão, clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo e compartilhar em todas as redes sociais, tá? Vamos lá os recebidos, né? Pra começar, eu queria mostrar o que eu mais gostei, que eu fiquei assim, Gente, eu não acredito que eu ganhei isso, porque eu tava louca, louca, louca pra assistir e eu acabei ganhando na feira. E é o último dia dela aqui em São Paulo e eu vou estar lá prestigiando que é o ingresso da Boca Rosa, a peça. Gente, eu fiquei muito feliz porque o jeito que eu ganhei esse ingresso foi lá. Tipo, eu tava numa fila e aí eu vi o pessoal da Dylos colocando na roleta um papel novo. Daí eu fui lá ver. Quando eu vi, tava escrito ingresso Boca Rosa. Beleza. Aí eu falei assim, ah, quando eu abri essa fila eu venho pra cá. Aí abriu a fila, eu fui. Quando chegou na hora de rodar, não tinha mais o papelzinho. Aí eu falei assim, ah, eu não acredito, eu entrei na fila só pra ganhar o ingresso da Bia. Ele não. Se você rodar e cair no brinde, você ganha o ingresso. Aí eu falei assim, sério? Sério. Aí eu rodei e, gente, caiu no brinde. Mas caiu assim, caiu bem na retinha entre o brinde e o não foi dessa vez. E aí eu ganhei, tanto eu quanto a minha amiga Lu. E é amanhã a peça já e eu tô... Não vejo a hora. E com certeza eu vou gravar vlog pra vocês, tá? Então a primeira coisa, o mais importante que eu ganhei com certeza foi o ingresso da Bia. E eu não vejo a hora de assistir essa peça. Daí, da Dylos também, eu ganhei esse lápis de sombra da Jumbo. Esse... Esse Jumbo de sombra, que é lindo também. Ele é um rosinha muito fofo, muito fofo mesmo. Eu pensei que era marrom, mas não é marrom, mas ele é rosinha. E eu vou marcar... Eu não sei se vai dar pra ver porque a luz tá estourando. Mas vai estar todas as fotos lá no blog, tá gente? Não deixem de ir no blog pra ver as fotos e a resinha de tudo. Ele fica muito bonito na maquiagem. Como a gente ganhou no primeiro dia, no segundo dia a Lu fez uma maquiagem com ele e ficou linda. Eu vou ver se eu faço uma maquiagem aqui pro canal também, tá? Então fiquem ligadinhas aí pra gente... Ver como que funciona esse Jumbo no rosto. Nos olhos, quer dizer, né? E aí, na Pro Hit eu ganhei essa escova. Gente, essa escova linda, linda, linda. Na verdade, eu tinha ganhado um outro modelo, que era o modelo mais grosso. Só que eu queria esse modelinho fininho pra fazer a minha franja, né? Porque como a minha franja tá muito curta, o modelo grosso não dá pra fazer ela, pra modelar ela. Então a Lu ganhou essa aqui e a gente trocou. Ela ficou com a grossa e eu fiquei com a mais fininha, ó. Ela é toda rosinha. E o que eu achei incrível, incrível, que com certeza quem é mãe e minha irmã, é essa parte aqui, ó. Ela tem esse pininho, você puxa, vira ela, vira o pininho. E ele forma tipo um pente pra você separar o cabelo. Gente, isso aqui é incrível, sério, de verdade. Eu nunca vi uma escova assim. E tem isso aqui, na verdade, pra ajudar, pra facilitar muito, né? E essa aqui é de 45 milímetros. Acho que é milímetros. 45 mm. Acho que é milímetros, não sei. Ah, meu Deus, não sei. Acho que é 45 milímetros, mas enfim. É 45 mm e é a mais fininha que eles têm, tá? Então ela é própria pra cabelo muito fino, pra cabelo curto e pra franja. Ela tem três tamanhos. Tem a 45, tem a 62 e tem a 69. Ah, e outra. Essa parte rosinha aqui, gente, quando o secador pega nela, quando o secador tá muito quente, ela muda de cor e, como é cerâmica, ela ajuda a espelhar em todo o pente da escova. Então facilita muito na hora de fazer um cacho, na hora de modelar. É ótimo mesmo, tá? Essa aqui eu ganhei da Profit. Daí na Vult. Na Vult eu ganhei esse... eu tava na fila pra tirar a foto com a Bianca. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E aí eles me deram esse... Esse suportizinho com unhas postiças, que vem 28, só que ela é tamanho média, então ela não cobre a minha unha mesmo. Então só quando a minha unha quebrar ou quando eu acabar comendo elas, é que eu vou poder usar, testar e mostrar pra vocês como que funcionou. Mas ela é média, ó, vem quadradinha já, o que eu gostei é que não vai precisar lixar, é só colar e pintar. Então vai ter que esperar a minha unha quebrar pra poder ver como que funciona. Eu ganhei também esse esmalte, que o nome é Perolado Cheguei. Lindo esse esmalte, eu não vejo a hora de passar, que eu amo rosa, né? E na Vult também, eu ganhei esse lápis de olho deles, que é a prova d'água. E, gente, eles prometem 8 horas de doação. De doação? Que dançada. Eles prometem 8 horas de duração. 4 horas dentro da linha d'água e 8 horas por fora. Eu tô louca pra testar esse lápis. Eu já tirei foto dele também, já fiz swatch pro blog. Ele é bem pretinho, ó, ele é bem pretinho mesmo. E ele não foi fácil de tirar no swatch que eu fiz na mão. Mas eu quero testar na linha d'água, que na linha d'água eles estão prometendo 4 horas. Vamos ver se realmente é verdade, sem derreter toda a maquiagem, né? Aí eu que... Aí na Burticola, a Burticola, a gente tava com um stand muito legal. Eles, é assim, a fila tava enorme, né? Mas, chegando lá, era um suporte, era um tipo um joguinho. Tinha televisão e tinha um dispositivo onde você colocava a sua mão em cima e você tinha... Era um joguinho. Você tinha que mexer a sua mão e cortar os produtos que passavam na televisão, que não era da Burticola. Era muito legal, muito legal mesmo. Eu até que fiquei bastante tempo no joguinho, porque tinha gente que colocava a mão e já perdia. Eu até que fiquei bastante tempo, mas não ganhei. Eu perdi. Mas, mesmo assim, eles me deram esse duo de lápis para sobrancelha, que eu estou amando. Eu estou usando eles hoje. E eu fiz um vídeo pro canal também, testando eles e falando o que eu achei. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou se vai depois. Fique ligadinha no canal, porque eu acho que vai depois. Porque eu vou soltar primeiro recebidos e depois eu solto a minha primeira impressão sobre ele. Tá? Isso, ok. Gente, aí na Jack Design, nossa senhora, a Jack Design, ela é muito... Não ela, né? Mas o pessoal que trabalha lá é muito, muito, muito fofo. E o ingresso que eu ganhei pra feira... Mas eles que me deram o ingresso pra feira, tanto pra mim quanto pro meu marido. Porque o meu marido foi assistir o show também muito comigo. E eles foram muito fofos, olha. Me deram essa... É tipo esse cortezinho, né, gente? Eu tenho um desse que eu guardo os meus pincéis. Eu estou pensando em colocar todas as minhas maquiagens separadas. Colocar lápis nesse ou umas sombras unitárias aqui dentro. Porque eu acho bem fofinho. Então você pode colocar cartão. Você coloca o que você quiser. Ó. Eu lembro que a minha primeira necessaire da Jack Design foi desse... Não é embalagem. Ah, é dessa embalagem, né? Com esses coraçõezinhos do Jack Design. E tinha esse lacinho também, gente. Eu era apaixonada pela minha necessaire. Eu não sei onde ela foi parar. Enfim, da Jack Design eu dei isso. Aí daí o cat. Eles me deram esses adesivos de unha. Que eu também estou louca para colocar quando eu fiz a francesinha. Aqui atrás, ó. Tem um desenho já. Aqui na frente também tem um desenho já com francesinha. Então eu estou louca para testar. Para ver como que vai ficar. Porque é lindo. É tudo tranquilo. Aí na... Na Kiss, né? Na verdade. Na Kiss. Eles... A fila estava quilométrica. Que é no vlog. Eu falei para vocês. Eu acho que eu passei duas horas na fila. E eles estavam aplicando unha postiça. Ó. E o modelo que eu apliquei foi esse de oncinha. Vocês podem ver... É... Podem ver direito no vlog. Eu não tirei foto. Porque eu cheguei em casa e já retirei as unhas. Porque elas estavam muito grandes. E estavam me incomodando. Porque a minha unha já é grande. E aí eu coloquei uma... Unha postiça maior e eu fiquei meio incomodada. E não estava direitinho também, sabe? A mesma unha que era do dedão. A mulher colocou no meu dedo do meio. Então... Enfim. Eu não gostei muito e tirei. Mas ela me deu o que sobrou. E... Quando a minha unha quebrar também eu vou fazer uma outra aplicação. Ah, não agora. Gente, a gente já falou demais, né? Meu Deus. Esse vídeo vai ficar bom. E aí na Santa Clara... Gente, a Santa Clara tinha... Tava vendendo muita coisa. Tipo, muita coisa legal. Tudo coisas básicas. Mas que a gente precisa no nosso dia a dia. E aí eles me deram esse conjunto de afastador e palito de unha. Eu vou tirar foto e vou postar no blog. Porque aqui não dá pra ver direito por causa da luz. Mas eu fiquei apaixonada. Que os palitinhos, eles são... Não são de madeira. Então você não precisa estar lixando direto pra ficar com a ponta bem fininha, sabe? Então eu adorei. Ó. Olha, ele é tipo de plástico. Ele é um plástico. Muito legal. E os afastadores de unha também, ó. Eu amei. E isso foi da Santa Clara. Ah, e da Vult. Eu esqueci de mostrar. Gente, como que eu esqueci de mostrar essa sombra. Magnífica. Eu tô apaixonada. E não vejo a hora de fazer um tutorial pra vocês. Ó. Gente, o brilho dessa sombra é surreal. É muito lindo mesmo. E veio em tons de cinza, né? Deixa eu ver. A cor dela é a número 6. E ela brilha muito, muito mesmo. Eu quero fazer um tutorial e gravar aqui pro canal pra vocês com essa sombra que é linda demais. E aproveitando, os recebidos da feira acabou. Mas eu queria mostrar pra vocês que fez muito sucesso na feira. Que eu usei com eles e todo mundo perguntava que batom que eu tava usando. Só que esses dois eu comprei, tá? Eu comprei no site da T-Blocks. Que é esse batom da Amanda Ponds. Que é um marronzinho muito lindo. Já tem desenha dele lá no blog. Corre pro blog pra ver. Eu vou deixar a descrição por aqui. Eu vou deixar fotos. Enfim. E esse batom da Bruna Tavares. Gente, que batom é esse? É muito lindo. E não teve uma pessoa que me perguntou na feira também. O nome dele é Hermione. E é o que eu tô usando no vídeo também. Todo mundo perguntou desses batons na feira. Só que esses foram compras mesmo. Não sei o que eu ganhei na feira. Então é isso. Os presentinhos com quem eu ganhei na feira foram esses. A feira esse ano tava bem legal. Eu curti bastante. Foi bem melhor que a do ano passado. Só que eu e a Lua a gente não passeou muito, né? A gente foi mais pra... A gente já tava com os lugares específicos de onde a gente queria ir. Que era o workshop das blogueiras. Que era ver a Bianca. Enfim. Tá tudo no vlog. É só procurar aqui no canal. Então eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo pra vocês assistirem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ir lá no blog e ver a resenha de tudo isso que eu ganhei. Tá? E todas as fotos com mais detalhes, cores e afins. E voltem sempre aqui no canal. Tá bom? Tchau, tchau.